O prazo anterior terminava no dia 30 de abril. A Receita Federal informou ontem, segunda-feira, 12 de abril, que foi alterado o prazo final de entrega da Declaração do Imposto de Renda para 31 de maio. Por conta dessa pandemia, né? Então, essa medida visa flexibilizar até mesmo o atendimento, porque muita gente ainda procura a Receita Federal para obter documentos, obter cópia de documentos, número de recibo e da cópia da declaração, das últimas declarações. Então, por conta disso, foi prorrogado para flexibilizar um pouco esse atendimento, afrouxar um pouco o atendimento, tá? A tabela para a Declaração do Imposto de Renda 2021 não teve nenhum reajuste, porém, esse ano tem uma novidade em relação ao auxílio emergencial. As tabelas são as mesmas, os mesmos valores do ano passado e dos anos anteriores, Então, nós temos R$ 28.559,00 de rendimentos tributáveis. Então, o contribuinte que recebeu esse valor de rendimentos tributáveis no ano 2020 está obrigado à declaração e tem que apresentar até o dia 31 de maio, tá? Também temos uma novidade com relação ao auxílio emergencial. Foi criada uma nova tabela de R$ 22.847,00 para quem recebeu o auxílio emergencial, tá? Então, aqueles contribuintes que receberam o auxílio emergencial e tiveram rendimentos tributáveis de R$ 22.847,00 já estão obrigados a apresentar a Declaração do Imposto de Renda. E se esse valor ultrapassou esse limite, a notícia ruim é que vai ter que devolver, inclusive, o auxílio, tá? Isso pode ser feito no próprio PGD, já emite um DARF para recolhimento e devolução do auxílio no valor de R$ 3.000,00. Apesar da prorrogação do prazo, o cronograma das restituições permanece o mesmo. Então, quanto antes você enviar a sua declaração, mais cedo você receberá a sua restituição. Mudou somente o prazo de entrega. A restituição continua o mesmo calendário que já estava previsto. Com relação aos números, né, que a gente comentou, que nós estamos com um volume muito baixo até o momento de declarações, né? Então, aqui na nossa micro região de Pato Branco, nós temos 13.737 declarações recebidas até o momento, de um total de 41.219, o que representa 33, pouco mais de 33% das declarações. Então, realmente é um volume muito baixo, né, o pessoal precisa acelerar um pouquinho aí. De acordo com a Receita Federal, também foram prorrogados para 31 de maio de 2021 os prazos de entrega da declaração final de espólio e da declaração de saída definitiva do país, assim como o vencimento do pagamento do imposto relativo às declarações.